Eu Sei Que Você Eu Sei Que Você Eu Sei Que Você Eu Sei Que Isso Não É Pecado Sei Que Lá No Fundo Ainda Duvida Mas Entrou Com Fé Direita Em Minha Vida Meu Amor É Puro, Sério e Verdadeiro Grito Que Te Amo Para O Mundo Inteiro Já Tá Reservado Espaço Em Minha Cama Deita Do Meu Lado E Diz Que Me Ama Meu Amor É Puro, Sério e Verdadeiro É Só Por Você Que Isso Não É Pecado Sei Que Lá No Fundo Ainda Duvida Mas Entrou Com Fé Direita Em Minha Vida Meu Amor É Puro, Sério e Verdadeiro Grito Que Te Amo Para O Mundo Inteiro Já Tá Reservado Espaço Em Minha Cama Deita Do Meu Lado E Diz Que Me Ama Me Ama Me Ama Meu Bem Não Vou Te Prometer A Eternidade Eu Sei Que Na Nossa Idade Tudo Pode Acontecer Mas Posso Garantir Total Fidelidade Inibir Com Que A Vontade Que Meu Corpo Possa Ter E Se Ficar Alguma Dúvida Siga Me Pergunte O Que Quiser Estou Disposto A Responder Só Quero Afastar As Duvidas Que Possam Estar Perto De Você Meu Amor, Como Mas Que Eu Possa Ser Provado É Só Quero Afastar As Duvidas Isso Não É Pecado Sem Que Lá No Fundo Ainda Duvida Mas Entrou Com Pé Direita Em Minha Vida Meu Amor É Puro Sério E Verdadeiro Grito Que Te Amo Te Amo Te Amo Jantar Reservado Espaço Em Minha Cama Deita Do Meu Lado E Diz Que Me Ama Levado Por Próximo É O Portado Perrova É Só Quero Afastar As Duvidas É Só Quero Afastar As Duvidas É Só Quero Afastar As Duvidas Sei Que Lá No Fundo Ainda Duvidas Mas Entrou Com Pé Direita Em Minha Vida É Só Quero Afastar As Duvidas É Só Quero Afastar As Duvidas É Só Quero Afastar As Duvidas